Destruir essas falsificações com certeza vai agradar os deuses. Porrá! Mas que desgraça. Puxi. Já chega xingando, jovem? É. Para não ele, tô meio longinho. Pô. Puxi. 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 Alto, não saia daí. Mano, não é possível que o camelo não anda de jeito. Peraí. O cavalo tá aqui, corre. Vou pôr um camelinho aqui. Tô sendo atacado e nem atingido. Vão lá, funciona aí. O melinho tem que correr também. Ei, o quê? Peguei ele. Vão matar você. Vão matar você e atingidos. O灯 não é isso é. destruir essas falsificações com certeza vai agradar os deuses porra mas que desgraça melhor eu não ser visto nesta área não mata mais Ei! Merda! Problemas! O que? Engole essa agora! Você devia ter ficado longe daqui! Não consigo um tempo! Preciso fugir! Aí está você! Venha! Você vai sofrer por isso! Merda! Você não me escapa! Merda! 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 Você está presidindo nele! Tenho que tomar cuidado por aqui! Merda! 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 Apaga! Ah, fodeu, moleque. Ei, quem atirou isso? Mas cadê você? Quero fazer isso aqui no Lara. Você é Giorgio? Você é Giorgio? Você é Giorgio? Ah, eu não subi aqui, velho. Para, mano. Para com essa putaria. Eu vou precisar pegar uma. Os dois, é uma otária. Relaxa, aqui vai vir. Está tudo bem. Isso, morde. Isso. Dois em... Ei, vai indo. Tem mais. Vai chorar. Não tem mais não. Não, tem não. Ah, mas vai tomar uma de beijo chorando. Vai chorar. Já saiu. Vai chorar. Agora você vai chorar. Calma. Ah, aí está você. Precisa solucionar outro problema, velho amigo? Esta noite, vamos ter um grande espetáculo, em que a nossa deusa Sekhmet defende o povo do caos de Isfeth. Mas Pamu, o nosso campeão, desapareceu. O sumo sacerdote vai me responsabilizar pela ausência dele. Vou procurá-lo. Que Sekhmet te abençoe. Ele mora perto do mercado, mas procure antes na taverna. Sinto por ter que te pedir mais esse favor. Pamu gosta de beber de vez em quando. Beleza. 113 entre 315 contava recolhando 113 115 113 115 perdeu 40 de fps Olha lá, 160. Ah, não, mano. Não sei como é que esse filtro tira tanta coisa. E, olha. Nossa, vai pra 115. Pô, perde bastante FPS. Vamos, amor! Dá uma flechada na cara. E o que você vai assistir? É, 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 é. É isso aqui, gente. Comissão azul. Não, 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 não. Vai. Não, não, não. Coloca ela pra nós. Vou salvar. Coloca ela pra nós. O que você quer ver? Tá no seu olho. Não! Se você precisa, eu tenho. Se eu não tenho, é porque você não precisa. O Reda não deixa você na mão nessas terras ermas. Você é apenas um garoto? Como obteve tamanhos tesouros? São tesouros das velhas areias do deserto, dos navios afundados no Nilo, refinados pelas ajudantes dos deuses. Armas forjadas em minas da Núpia, joias da Pérsia e preciosidades da Assíria. Eu tenho de tudo. Vejo que é bastante viajado para alguém tão jovem. Sabedoria antiga, Neb. Eu a obtive em longas noites no deserto com meu camelo. Verei o que está vendendo. Venha, olhe bem. Se quiser, Neb, também ofereço outros serviços. Onde está o gráfico? Onde está o gráfico? 116 FPS. Mano, eu ativo um filtro aqui. Cadê? Filtro eu ativo. 114 para 148. Muita fica essa que perde. Encontrado principalmente em acampamentos militares, esse que está semelhante a pedras, portanto costumam ser. E agora? E agora? Eu vou ter que parar aqui, senão a dona vai... Urta. Continua. Valeu. Março. S... O que essas sombras? Mas... O que eles gostaram de fazer? O que eles gostaram de fazer?